Música Oi gente, Viva Vida está no ar mais uma vez E aí, como foram de carnaval bem? Eu fui muito bem, fiquei tranquila, meditando e preparando um programa especial para você Que bom que o carnaval aqui em Montes Claros foi tranquilo e cheio de sucesso, né? Bom gente, vocês sabem que eu ainda estou com um problema na minha coluna cervical Então eu fui fazer alguns exames na Ressonar e fui muito bem tratada, com um carinho muito especial E o doutor Augusto deixou para nós algumas mensagens Música Olá, meu nome é Augusto, eu sou médico radiologista do grupo Ressonar E nós resolvemos criar um canal de comunicação para tirar dúvidas de várias doenças E como o diagnóstico por imagem, ou seja, o raio-x, o ultrassom, a tomografia, a ressonância Pode auxiliar, pode ajudar no diagnóstico e no tratamento de várias doenças Nós falaremos sobre tireoide, sobre mama, sobre doenças do fígado, sobre doenças do rim e da bexiga Falaremos desde os exames mais simples, como o raio-x, até exames complexos Como a ressonância 3 Tesla, como o PET-CT, que é um exame muito importante quando a pessoa tem câncer Faça suas perguntas e ajude nesse espaço Muito obrigado e um abraço Bom, tem uma outra novidade Pílulas de Gaia Nossa, preparamos uma meditação que eu vou passar toda semana para vocês Super especial Dessa semana é sobre o amor E hoje nós vamos conversar com Júnior Silveira Ele vai falar sobre o bonsai Nós vamos ver que delícia que é você trabalhar A terra com as mãos Você consegue meditar também Então vamos para o exercício de agora? Então vamos lá! Hoje nós vamos nos dedicar a automassagem Então o primeiro passo é começar com os pés Vamos começar a massagear os pés para o lado de fora A gente trabalhando o lado de fora, massageando assim, tudo bem torto Nós estamos massageando os nossos órgãos, o nosso aparelho digestivo É excelente você colocar os pés na terra Tá bom? Massageia, massageia, massageia Agora para dentro Bem torta Quanto mais torta e bobona você ficar Melhor é para a nossa coluna Bem para dentro Solte os braços e relaxa Bom, agora o calcanhar O calcanhar é para o nosso coração Massageia seu calcanhar Tem gente que tem muitas dores no calcanhar Vai devagar, tá bom? Mas lembre-se de massagear Agora vamos começar a massagear o nosso ombro Peguei o cotovelo, fechei a mão E vou massagear meu cotovelo Massagear o meu ombro Seguro o cotovelo Tá? Para tirar sua tensão Os braços Aqui a parte de dentro do braço Você manda a preguiça embora Bom, vamos para o outro Segurei, fechei E massageiei o meu ombro Tira, tira a sua tensão dos ombros, tá? E vamos descendo para os braços Mandando a preguiça embora Tudo relaxado, tá? Isso Feche as pernas Respira e solta o ar Veja como o seu corpo está totalmente ativado Inspira Inspira pelo nariz, ó Solta pela boca Bom, inspira Puxa essa energia da terra Subindo pela sola dos seus pés E solta Seu coração vai acalmando Continua em inspirar E expirar Preste atenção agora na sua respiração Inspirando E exalando Isso Procura um lugar calmo Aqui dentro do seu coração Seu interior Aqui é o lugar É o seu espaço Mais calmo Mais tranquilo E ele é todo o seu Você pode voltar nesse lugar A qualquer hora O importante é você sempre inspirar E expirar Preste atenção na sua respiração Isso Inspira prosperidade Abundância E exala aquilo que você não quer mais Assola nos pés no chão Na terra E vamos prestar atenção na nossa abundância A abundância Dentro de você E ao seu redor Lembre sempre Daquele desabrochar de uma flor Um jardim Com os pássaros As plantas Isso é abundância Inspira essa abundância O sol O amanhecer O amanhecer De um novo dia A abundância Está dentro de você E ao seu redor Vamos Colocar Sementes Sementes De um coração Tranquilo Jogue semente Para a sua saúde Sementes Para a prosperidade Material Sementes Para um bem-estar Sementes Para a harmonia E essa semente Com o solo Sementes Com o solo fértil Vai crescer Responder Com as suas atitudes E você Vai viver a vida Como você Sempre quis Um beijo No coração De vocês Gratidão Sementes Música Tchau, tchau.